Trago lentes na voz No cantar da minha gente Ai rios de todos nós Que te perdes na corrente Ai rios de todos nós Boa tarde senhor, está bom? Boa, está tudo bem senhor Vem uma melancia Se vai uma melancia, mais daqui a bocada agora Mais daqui a bocada, estou com aveia ponte fresca agora Exatamente, o senhor também tem cabra frigorífica Não senhor, mas nós devemos ter gelo aí por dentro Isto é umas melancias boas Isto é de onde? Isto é da Rebeira da Areia Da Rebeira da Areia Exatamente E o senhor costuma fazer todos os anos isso? Sim, eu mais meu pai Já há muitos anos que fazemos isso E é isso Temos cá na luta Na luta, não é? Ok, essa melancia é quantos quilos já há de ter? Ah pá, é na 6, só pesante Essa melancia é grande Talvez uma melancia para 10 quilos, vamos ver 10 quilos? Ou mais 12 quilos 12 quilos 12, 800 quilos Ah, está mal posicionado ali Ah pá, isto é uma bela melancia Que há dias traiu uma com 17 Com 17 quilos? 17 e qualquer coisa Ah ok Este ano melancia é pouco, é menos que os outros anos Mas está bom Vai dando para cobrir a despesa e o trabalho já é bom Ok, obrigado então Nada senhor, que disponha Ah pá, é menos que os outros anos Amigos da vida, apoio-lhes o trigo Só lá eu as tenho E de braço dado contigo ao meu lado É de lá que eu venho E de braço dado cantando ao amor Guardamos o gado para pôr-las em flor Que o vento no prato Refresca o calor E de braço dado contigo ao meu lado cantamos amor Oh, não me diz logo como é que me está a fazer Oh, não é? Ah não Oh, Sombordo, como é que sou? Como é que sou? Está tudo ok? Ouvi dizer que sou foi a rainha das festas outros dois É, o homem a rainha Ela sempre passou lá Ela passou lá Uma rainha de caixa aberta Passou numa rainha de caixa aberta Era a Benui, está bom? Era, era bem lindinha tinha uma meia barbeada mas era olíndigo era olíndigo era olíndigo tive pena de andar por Davi a hora na vi porque eu não sabia mas hoje é dia de Wadley daqui a duas horas o Wadley está a sair cá não há é o Wadley que vai sair mas é daqui de cima ou de lá de baixo? é lá de baixo da ponte é vocês estão a brincar com muito isto há não há isto há não há deixa firmar este pessoal para aqui há homem na filmes de coca-cola os mordês que isto até fica feio ah fica feio é o homem olá o Wadley olá o Wadley olá o Wadley olá o Wadley o que é? quem é que foi aos meus maracujás e que deu as caixas para o Camelho? fui eu garoto roubo-se aqui dessa boca para o coelho de Dom Luís não é? é para tornar-nos-te garoto cá de roupagem de Dom homem sei lá de roupagem e como é que é? o maieto também resolveu vir fazer aqui uma visita aqui à tasca aqui do Wadley uma surpresa ah foi uma surpresa? foi uma surpresa foi uma surpresa e uma surpresa agradável não? eu acho que sim o homem há galinha e tu a veio a dizer sobre os touros de onde? os touros de onde? os touros de onde? os bons teus para aí para aí falamos bons teus foi um bons teus as ambergas têm as ambergas não são bons as ambergas estavam bons para fazer ambergas ou no salmão? ah para fazer ambergas está bom está bom para brincar onde? está bom para onde é que é para comer? está bom corta, corta corta para cá então hoje agora come um coijo um coijo e para-cuijo um coijo e para-cuijo? qual é o coijo que tu tens aí? é um pedro cabra é para isso é que és de cabra eu estou à espera de saber tu não tens maracujás e comes e não tens cabras e tens queijo como é essa coisa? pois é e foi tivemos o dia de manhã ah tiveste o dia de manhã foi o que dei eu sei era só na luz pronto é tudo muito trago o lente deixo na voz no cantar da minha gente ai rios de todos nós que te perdes na corrente ai rios de todos nós que te perdes na corrente ai planices sonhadas ai sentir de olivar ai ventes na madrugada que me transcendem demais ai ventes na madrugada que me transcendem demais que me transcendem demais amigos amigos apoio-lhes de si olá eu aceito então estás aí mais com o avô? já com as uvas tu gostas de uvas? gostas? hã? gostas de uvas ou não? gosto tu vais aparecer agora dois anos depois outra vez não é? 3 já estás a ver? já cresceu? está ali o seu pai a grelhar o seu pai está a grelhar vamos ver o que é que o pai está a fazer parece a gente esfomear é verdade o pai a conseguir então? não não o pai só sabe fazer os rosques é só os rosques? só os rosques? e estralar ovos e estralar ovos também dia então é bom então o que é que temos para hoje aí de menta? olha a galinha e as costelitas de porco oh mas então está bom? está espetáculo está bom a seguir vocês vão ao bolo de leite não é? é daqui a pouco está bom tudo com as máscaras ok ok obrigado então nada até a próxima uma tarde boa para vocês igualmente para mim bom trabalho deixa eu ver se apanha aí o rosto pessoal bom bom e temos aqui um casal de São Mateus que veio para a água é conhecida a mãe a mãe como é que está a mãe? está muito bem obrigado está tudo bem está tudo bem então vinhas te dar um passeiozinho aqui à água pô 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 estás farta de ver mar e ver peixe é vinhas-te aqui para cima e mais ter marido não foi? foi como é que isto está para São Mateus? olha está andando está andando não é? pois diz-me uma coisa que tens alguns parentes na América no Canadá que queres mandar visitas aproveitas não tenho não tenho mas está bom? está e aqui o teu homem está cada vez mais novo olha como ele está aí está aqui com uma maravilha uma maravilha não é? está bom agora é para passear em Maja Maria tem que ser faz vocês muito bom ok olha gostei muito de ver os dois e a gente está bem igualmente que eu já não te vi há tanto tonho estás aí com um alface não é? olha só é eu acho que estou sem borrado muito não é que mal, é a primeira parte do espaço é para ir com suas cuodas após vão cá olha que Twitter vai não 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 vá 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 não vá vai para cantar não não vá é para cantar tá, a cara é para cantar Este pessoal tem que estar sempre a ter uma garrafinha na mão. Trata-se sempre bem este futebol. Olha o canhoto, olha aqui o teu rapaz, canhoto. Olha o teu rapaz aqui. O mal é pregado a caminho. Os costumam dizer... é na guava. Mas é à quinta-feira. É à quinta-feira só. É só à quinta. E queres chegar à quinta é à sexta. Depende da cara de fruguês. O fruguês tem muita importância nisso. O fruguês tem muita importância nisso. Não é, mas cá. O balé está a faltar mais. O balé está a faltar mais. O balé está a faltar mais. Olha o seu bombardeiro. Olha o seu bombardeiro. Olha o seu bombardeiro. Organizei um atopato. É porque é para a gente voar um atopato. Vamos aí. É, mas tenho que me ir embora. São atopatos. São atopatos. São atopatos. Estão aqui, ó. Cantamos amor.